Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vem, mãe, tá bom em vontade, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei pro risco, então fica à vontade Vem, mãe, tá bom em vontade, cara e coragem Salta esse seu muro e põe os pés nessa viagem Por causa de você, bati em meu peito Baixinho, quase calado, um coração apaixonado Por você, menina, menina Que não sabe quem eu sou Menina que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu digo pra você Você por mim não chora Mas eu choro por você Mas eu choro por você Você senta com essa cara de marrenta No luvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Só que você acha que ninguém é bom demais Ai, 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 ai